Deputado, se tratou preocupação no lúcio plenário e no Parlamento Nacional. Deputada Fretilin Lídia Norberta Ateten, Timor-Leste, a Nessa Nação do Estado de Direito Democrático. Lolo, cidadão, bala, beleta, um tratamento especial. Semana, semana, sempre, bala, xa. Semana, rua, coto, quando o bala, xa. Ia, careta, ida, mean, aulatena, careta, senian. Senhor, ex-ministro, senhor, quando o T-sigma, careta, escolta, nerua. Ida, privado, ida, uci, polícia. Ex-ministro, museu, tratamento, anessane. E, pior ainda, careta, polícia, nem a providencia, ba, senhor, né? Nem a mila, concorda, deputada, besoita, né? Deputado, se bancada pelo PNU e da Silva, o sugovar noto ralo, clarificação, quando a legalidade é atribuição, escolta, ba, ex-ministro, será. Ia, dunha, lei, rumo, garante, ba, ex-ministro, siga, ia, na fata, escolta, galai. Pelo menos, senhora, ministro, nessa, ministro, eu, na tratação, te, né? Bele, eu, carico, eu, forno, toque, explicação, ina, ba, rau. E ex-ministro, se hernia, é afata, escolta. Ia, da tal, se hernia, se hernia, se hernia, mas, estão, na internet, ela, hoje, estão, e da privada, que ex-ministro, e, da, assim, bele, é afata, escolta. A tanta preocupação no ministro, reforma legislativa no assunto parlamentares, Pedeles Leite Magalhães clarifica que o decreto que o governo atribui escolta para o ministro Sera, lá aos países, ministro. O diretor Balu, que o governo decide for segurança, apresenta fundamentos que sem segurança Sera se há dificuldade a atuar o Sera no serviço, reforma DIAC no imparcial. Então, está o que vai ser de segurança. E não é, mas não é, mas é a regra, não é, é a turma. Mas quando é ex-ministro, ela é atribuição direta, automática. Ela é direito adquirido, inerente, por ser ex-membro do governo. Se é ex-membro, ela é direito para o Idané. Mas que deputado Sera questiona uma casa quando o ex-ministro Sera se continua reta em escoltos e penitilidade Unidade Corpo Segurança Pessoal, mas pela teme ex-membro do governo Sérnia Naran, Celestina Teles, Elugayo, Díamén.